O domínio da função f de x igual a log de 2x menos 4 na base 5 é o domínio. Lembrando que, numa função, o domínio é o quê? É o valor de x. Ele quer isso daqui, olha para cá. É isso daqui, f de x igual a log de 2x menos 4 na base 5, ok? Então, vamos lá. Log de 2x menos 4 na base 5. Assinado a alternativa que completa corretamente a afirmativa. Gente, o logaritmo, qual é a condição de existência? Você tem aqui, o logaritmo é isso aqui. O domínio vai vir da condição de existência, log de b na base a. A base a tem que ser maior que zero e diferente de 1. E aqui, o b, o logaritmo, tem que ser maior do que zero. Como o domínio são os valores de x, você tem que ver onde tem x, porque às vezes tem x na base. Aí tem que seguir isso daqui. Nessa questão, está mole, mole, fácil, fácil. Por quê? Só tem x aqui, no logaritmozinho. No logaritmozinho, galera, o que tem que acontecer? Tem que ser maior que zero. Olha que legal. 2x menos 4, maior do que zero. Bacana, né? Está diminuindo. Vai para lá o quê, galera? Somando. Então, vai ficar 2x maior que 4. Logo, x é maior que 4 sobre 2. x é maior do que 2. Esse é o domínio. x maior que 2, qual é o meu logaritmo letra A?